Trido em honra a Santa Rita de Cássia, oração inicial para os três dias. Senhor, cremos que estamos em vossa divina presença. Imploramos vosso auxílio de Pai. Dai-nos a graça de orar, favorecidos pela intercessão de Santa Rita, ao tempo que refletimos sobre o exemplo de sua santa vida. Aumentai nossa fé. Fazei-nos, acima de tudo, disponíveis para realizar a vossa vontade. E que as graças que a vós apresentamos nesse trido de oração, nos ajudem a viver melhor nosso comportamento cristão e nos ajude no caminho da santidade. Isto vos pedimos, unidos a vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeiro dia, Santa Rita e a Santidade do Cotidiano. Santa Rita de Cássia, colaborando com a graça divina, santificou todos os estados da vida da mulher cristã. Enquanto permaneceu solteira, foi fiel à fé cristã, obedeceu a seus pais e se entregou aos afazeres diários com o espírito de união com Deus. Em sua vida matrimonial, foi fiel a seu marido, conseguiu convertê-lo ao Senhor, educou seus filhos no amor a Deus e ao próximo, levou a paz a seus familiares, envolvidos em rixas de inimizades políticas. Ofereceu a Deus com santa oblação e generosa abnegação a morte violenta do esposo e o repentino falecimento dos seus dois filhos. Já a viúva, se dedicou a um santo isolamento de oração e a promover a paz entre os seus. Durante a sua vida religiosa, foi disciplinada, observante das normas, promoveu a convivência com o amor e dedicou longas horas à vida de oração e a oferecer a dor desconfortável de seus contínuos sofrimentos. Toda uma vida para Deus, feita a santidade no corriqueiro do dia a dia. Cada um de nós, no estado de vida pessoal, temos a graça de Deus para manter a mais exigente fidelidade, atingir a mais elevada santidade e superar com otimismo as mais adversas circunstâncias. Deus espera de cada um de nós um testemunho autêntico de vida cristã em todos os momentos costumeiros de cada jornada. Santificar os pequenos atos, sublimar as mais elementares exigências, viver em constante oferecimento a Deus e em fidelidade às obrigações. O exemplo e a intercessão de Santa Rita nos impelem e nos estimulam. Nesse momento, você pode refletir em quais ocasiões das suas atitudes que a santidade de Santa Rita pode te inspirar e apresente o seu pedido. Rezar um Pai Nosso, Três Aves Maria e Glória ao Pai. Oração final. Concedei no Senhor pela intercessão de Santa Rita que nos associemos à vossa paixão e morte em todas as circunstâncias dolorosas de nossa existência e que mantenhamos o otimismo perante a vida e a esperança depositada em vós quando permitais que passamos por qualquer dolorosa aprovação cruciante ou que exija a nossa aceitação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Segundo dia. Santa Rita é a santidade no sofrimento. Se alguma coisa caracterizou e sobressaiu em toda a jornada de vida de Santa Rita, foi o sofrimento tolerado com generosidade cristã e oferta a Deus. Ainda muito jovem, Rita suportou as contrariedades que exigem a obediência em conflito com os sentimentos urbanos. Teve de se submeter docilmente à vontade dos pais que impunham-lhe a obrigação de se casar. No seu matrimônio, suportou os maus tratos e exigências do marido, mas ainda sofreu a dor da sua violenta morte ao ser assassinado, quando, já convertido, convivia com ela em meia e ditosa sintonia. Foi para ela uma ruptura sentimental dolorosa ver a morte repentina de seus dois filhos ainda adolescentes. As repetidas negativas iniciais à sua admissão no convento proporcionaram-lhe incompreensível situação angustiante. E durante sua longa vida de religiosa, as contrariedades de saúde e o fato de se ver atormentada por fortes dores do espinho em sua fronte e o isolamento que lhe traz ao mau cheiro constitui um ininterrupto holocausto de árduos padecimentos físicos e psíquicos. Até a hora de sua morte, toda a sua vida é atingida continuamente pelo sacrifício cruciante da dor. E, todavia, nunca perdeu a postura cristã. Sempre revelava não apenas conformidade com os designos divinos, mas também sorridente oferenda generosa a Deus, unindo seus padecimentos pessoais ao sofrimento do seu amado Redentor na cruz. O exemplo e o estímulo de Santa Rita nos auxiliam e nos encorajam. E aqui, te convido a refletir por alguns momentos e pedir a graça que deseja alcançar por intermédio de Santa Rita. Rezar, então, Pai Nosso, três aves-maria e um glória ao Pai. Oração final. Senhor, nós vos suplicamos pela intercessão de Santa Rita que ilumineis nossa mente e movais nossa vontade para conseguir que durante todo o transcurso de nossa vida atuemos com perfeição cristã. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Terceiro dia. Santa Rita e a Santidade de Intercessão. Santa Rita tem o título de Advogada dos Impossíveis. A devoção popular dos fiéis cristãos que conhecem sua vida, as provações que teve de suportar e os singulares prodígios que em volta de sua pessoa tem realizado a divina providência fazem com que peçamos a Santa Rita com a confiança de que ela intercede perante a Deus com extraordinária eficácia. isso porque Santa Rita, por especial graça de Deus viveu tão intimamente unida a seu amado Redentor que sempre se considerava como que formando unidade de amor com Cristo mesmo com ele sentia com ele sofria com ele orava com ele vivia. Unida assim ao seu mesmo espírito invariavelmente sua confiante oração resultava em eficaz intercessão perante a Deus com sua intercessão conseguiu curas de familiares e amigos com sua oração conseguiu livrar-se temporariamente do mau cheiro da ferida do espinho em sua fronte a fim de poder realizar sua viagem de peregrinação a Roma com o desejo de desfrutar a beleza de Deus conseguiu no rigoroso inverno o milagre da vida o milagre da rosa símbolo de tantos milagres realizados com suas rosas benzidas com suas súplicas e seu amor a Cristo tem conseguido e consegue do Pai conduzir muitos corações da santidade e ao seguimento evangélico da fé cristã Santa Rita nos ensina a valorizar a oração pondo nela a nossa vida em sinal de aceitação da vontade amorosa de Deus ensina-nos que devemos rezar e amar ao mesmo tempo admitirmos a vontade de Deus e deixarmos nossa confiança em suas mãos Santa Rita com seu exemplo e incentivo nos ajuda a orar na vida e a viver com oferta suplicante ao Senhor em fidelidade e conformidade com tudo que somos e tudo que temos reflitamos por momentos e peçamos a graça que desejamos alcançar por intermédio de Santa Rita rege um Pai Nosso três aves maria e um glória ao Pai oração final oremos Senhor concedemos pela intercessão de Santa Rita um espírito de oração que nos santifique e que sirva para vivermos mais unidos a vós e mais inclinados a bondade para com os quais convivemos por Jesus Cristo Senhor Nosso Amém o trido em honra de Santa Rita deste vídeo foi inspirado no trido com o mesmo nome do livro Orando com Santa Rita Vida Novena Trido Meditações e Hinos de Jesus Domingues Sanabria feito pela Editorial Revista Agostiniana de 1996 você pode adquirir esse livro pelas plataformas de venda de livros usados no Brasil p e a p e a